Quando nós misturamos a arginina, metionina e a glicina, a gente tem uma substância que é chamada de creatina, que é branquinha igual floquinhos. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu vou falar sobre a creatina micronizada, que é uma apresentação da creatina, e se ela é melhor, se vale a pena a gente consumir e etc. Então eu já fiz vídeo, pessoal, sobre creatina, completasso, lembra de procurar Leandro Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida, como por exemplo dosagem e etc. E vamos nos focar na creatina micronizada. Bom, é seguro dizer que a creatina micronizada e a monohidratada, e eu tenho que citar a monohidratada aqui, por quê? Porque elas vão rivalizar, elas não são muito diferentes, elas passam pelo mesmo processo de filtragem e ambas possuem a mesma quantidade e qualidade de creatina. Então se eu tenho 5 gramas de monohidratada, eu tenho 5 gramas de micronizada, eu tenho 5 gramas de creatina. Então a pergunta que vocês devem estar se fazendo está, qual que é a diferença da micronizada? A micronizada, ela passa por um processo de quebra dos cristalzinhos, que vai fazer eles ficarem menores em até 10 vezes mais em relação a monohidratada. Logicamente, a pergunta que eu ouço muito dos alunos da consultoria é, tá, e o que isso importa na prática? Bom, com os grãos menores a gente consegue levar a creatina do estômago e intestino para a corrente sanguínea de uma maneira mais rápida, mais fácil, porque quando você vai absorver alguma coisa em menores partículas é mais simples. Por exemplo, você vai pegar um whey concentrado e um whey hidrolisado que ele já é quebradinho, então ele tem todos os aminoácidos ali soltinhos, a absorção é muito mais rápida. Mas quando você vai olhar por exemplo o whey, você não vê diferença de hipertrofia, de recuperação de nada, entre o hidrolisado e o concentrado. E aqui na creatina, será que é a mesma coisa? E a grande diferença é que você tem uma absorção mais rápida, mas chegar na corrente sanguínea de forma mais rápida não é relevante. Por quê? Diferentemente de um whey, por exemplo, vamos assumir, ah, eu vou acordar e 15 minutos depois eu quero estar treinando com proteína na minha corrente sanguínea. Então, um whey hidrolisado pode ser interessante, ainda que custo-benefício é melhor se acordar 15 minutos mais cedo e mandar um whey concentrado. Mas quando a gente está falando da creatina, você ter essa disponibilidade mais rápida na corrente sanguínea não é relevante para 99.9% dos casos. Isso por quê? Porque a creatina ela não se dá de forma aguda, então tomei creatina e começo a funcionar agora. E eu sei que tem gente que usa creatina no pré-treino e diz que sente mais desempenho, isso é um estímulo placebo psicológico, mas que eu também falo, já falei sobre isso nos meus cursos, tem o link aqui na bio, tem o curso de dieta, suplementação, treino, esteroide, mesmo que seja um estímulo placebo ainda é válido. Está melhorando o seu treino, querido? Está melhorando, eu acredito que isso aqui é melhor. Pô, não é, a gente sabe que não é, mas você está melhorando? Coloca, porque a grande verdade é que você está melhorando, você está tendo mais resultado. Então, o efeito placebo também é um efeito, mas essa absorção mais rápida da micronizada não vai mudar nada, você não vai absorver mais quantidade, então, ah, eu usaria menos pó, não, você vai usar a mesma coisa, você vai ter o mesmo efeito, quando a creatina empilhar que você vai ter o máximo do efeito possível. E aí a creatina micronizada ela acaba por ser um pouco mais cara do que a monohidratada, o que torna o custo-benefício dela ruim. Leandro, mas para quem você acha legal então a creatina micronizada? Tem pessoas que quando fica esse grão menorzinho, elas conseguem ingerir melhor, e aí faz sentido, porque eu acho menos ruim, vamos colocar assim, na verdade, na verdade, a creatina não é ruim, certo? Você tomar ela e fala, nossa, que gosto horrível, tô com essa de vômito, não, ela tem um gosto bem neutro, se você mistura com outras coisas, ah, uma vitamina, um shake de whey, não é relevante, assim, a maior parte das pessoas se dá muito bem. Inclusive, eu recebo muito essa dúvida lá no Instagram, abre o caixão de perguntas todo dia, tá, pessoal, arroba Leandro Twins, que você vai me mandar uma dúvida. A creatina em cápsula, ela é melhor? Não, é a mesma coisa também, mas se você não gosta de consumir aquele pó, a cápsula se torna uma opção muito mais cara, muito mais cara, mas existe a opção. E a micronizada é mais ou menos a mesma coisa. Se você acha mais gostoso, mais fácil tomar e essa diferença de preço para você não é relevante, tá, tudo bem. Agora, você tomar achando que ela é melhor, uma creatina superior, que vai dar mais resultado, que vai empilhar mais rápido no organismo, não vai mudar nada, porque mesmo que ela for absorvida mais rápido, é pouquinho mais rápido e você precisa empilhá-la no organismo, tanto é que ela só funciona depois de quinze, vinte dias. Logo, se ela cai minutos mais cedo ou mais tarde, isso aí não vai mudar nada. E sim, tá, são minutos, são coisas muito irrelevantes, não são, essa aqui absorve em um dia, a outra absorve em dez dias. Não, 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 é coisa de minuto ali que não muda nada, certo? Agora, eu vou deixar aqui a sugestão de um vídeo sobre a creatina alcalina, que ela tem o pH mais elevado, então ela consegue sobreviver mais ao ambiente ácido e consequentemente ela tem realmente uma absorção maior. Então, dê uma conferidinha aqui na creatina alcalina. E aí E aí Obrigado.